Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elisângela do canal Eli. Olha gente, tô registrando essa coisa linda. Aqui essa galinha com esses pintinhos, gente. Essa nova galinha tá com esses pintinhos aqui, olha. Saiu de ontem pra hoje. Tô dentro desses pintinhos, gente, olha. Tô com três galinhas choca e essa daqui sai do espintinho. Olha que coisa mais linda, gente, olha isso. É pra ter 15 a 16 ovos. Aí saiu alguns pintinhos já, gente, olha. Que coisa mais fofa. Gente, se inscreva, compartilha, deixa o seu like no canal da Elisângela. Vamos se inscrever, gente, ajudar a ter 200 inscritos no meu canal, gente. Ajuda aí, galera, se inscrever. Tem vários vídeos lá. Vou mostrar essa da galinha aqui. E tem outra choca. Vou mostrar as outras duas, gente. Tá vendo? Essa tá choca também. Tá com quatro dicas, ela tá com os ovos aí, gente, olha. Essa daqui tá choca. Eu vou mostrar mais outra que tá choca no meu. Olha aqui, olha. Essa galinha é ótima, gente. Ela é pequena, mas sai tudinho os ovos nela. Deita tudinho, olha. Tem 15 ovos aí. É que eu não soube lutar bem, mas ela esconde tudinho os ovos. Vou mostrar a outra aqui, gente, olha. Que coisa mais fofa, gente. Olha isso. Tá vendo, gente? Olha esse pintinho. Olha aí, gente, olha. 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 Olha.